Música Oi irmãos, Filipenses capítulo 3, verso 17 diz, Paulo diz Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Segundo o modelo que tendes em nós. A Bíblia vai nos falar de pessoas que são modelo, a Bíblia vai nos falar a respeito de padrão. Por exemplo, nós sabemos, muitos perguntam assim, como que a Bíblia, como se sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que estes livros foram selecionados para serem a palavra de Deus? Como é que eu tenho certeza, qual a diferença dos livros inspirados para tantos outros que existem daquela mesma época em que estes foram escritos e que não foram considerados inspirados? Por que outras cartas de outros apóstolos não estão aqui e estas 13 cartas estão aqui na Bíblia? Estas cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos, o que é o padrão? Estes livros são chamados de livros canônicos. E esta palavra canón significa régua, varinha de medir, padrão. O padrão. Quando você compra um metro de pano, um metro é sempre um metro. De acordo com uma medida padrão. Não é assim? Aquela medida ali, ela se torna o que? Universal. Ela é padrão. E o primeiro padrão que houve para se selecionar os livros que são inspirados, foram exatamente os cinco primeiros livros da Bíblia que são chamados a lei ou os livros de Moisés, o Pentateuco. É indiscutível, é indubitável pela história, pelos acontecimentos, o que aconteceu entre Moisés e Deus. Moisés, Deus e o povo de Israel. Deus e o povo de Israel naquela saída maravilhosa do Egito para Canaã. A Bíblia nos diz lá em Deuteronômio, no finalzinho do livro de Deuteronômio, nos fala que, aliás, no capítulo 18, há a promessa de que Deus haveria de suscitar um outro profeta semelhante a Moisés. Mas no finalzinho do capítulo diz que não houve em Israel um profeta como Moisés, a quem Deus falava face a face. Tudo que Deus ia fazer, Deus mostrou para Moisés um modelo no monte. E Deus disse para Moisés, Moisés, você vai fazer tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Moisés sabia exatamente como deveria ser feita a arca da aliança, porque ele viu o modelo. Como deveria ser o altar de incenso, porque ele viu o modelo. Como deveria ser o altar do holocausto, porque ele viu o modelo. Sabia como haveria de ser o candelabro uma peça única de ouro batido. Não seriam peças que seriam fundidas, porque o candelabro era o símbolo do Espírito Santo de Deus. Um só, um só, sem emendas, sem soldas. Uma peça única de ouro batido, com tantos detalhes repetidos em Levítico, repetidos em Êxodo. Porque era o modelo de Deus. E toda obra de Deus, é Deus quem faz. Deus deu o modelo. E Deus encheu dois homens. Bezalel e o... Esqueci o nome do outro. Aoliabe, filho de Aizamaki, né? Deus os encheu do Espírito Santo, para que eles tivessem capacidade para fazer aquela obra. Deus, então, encheu aqueles homens do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo seria capaz de fazer de acordo com o modelo. O modelo foi Deus quem fez. Nós temos um modelo para seguir. Jesus. E nenhum de nós é capaz de seguir este modelo, se não for por obra do Espírito Santo. Toda lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, servem de padrão para todas as outras escrituras. A lei, o Pentateuco, é a régua, é o cânon, é o padrão. Aquilo que está fora do que está escrito ali, não é inspirado. É o padrão. Deus tem um modelo celestial. E Ele quer fazer, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade aqui na Terra, como ela é feita nos céus. O nosso modelo é o modelo espiritual, é o modelo dos céus, é o modelo da presença de Deus, é da glória do Senhor. Mas o reino de Deus Ele quer estabelecer aqui na Terra. E há tantos empecilhos para que a vontade de Deus seja cumprida. Um dos grandes empecilhos é a nossa própria vontade. É a nossa vontade. Por isso o Senhor nos ensinou a orar, Senhor, não faça a minha vontade, mas a Tua, a Tua. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita aqui, nessa terra aqui, esse corpo aqui, como ela é feita aí nos céus. Faz em mim, Senhor, a Tua vontade. Paulo, ele está dizendo aqui aos filipenses, ele disse, irmãos, sede meus imitadores. Olhem como eu ando. E Paulo, ele disse em outro texto, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha defeitos? Tinha. Nós vemos tantos defeitos em Paulo e tem gente que pega os defeitos de Paulo para justificar suas ações. Aí dizem assim, ah, Paulo resistiu a Pedro cara a cara, ele disse. Ah, Paulo rejeitou o João Marcos e falou, você não vai mais com a gente, você pisou na bola, você falhou, você fica aí. Ele separou de Barnabé. É falha. É falha. Foi falha de Paulo. Não precisava disso. Não era assim que Jesus agia. Aí muitos pegam e dizem, ah, não, tem de haver divisão mesmo. Paulo separou de Barnabé e foi bom. Não, irmãos. Deus é misericordioso e Deus pega as nossas falhas, os nossos erros e Deus procura o quê? Trazer a bênção dele sobre as consequências, sobre onde a gente falhou, mas Deus não estava naquela falha. Não significa que uma criança que veio ao mundo por um estrupo ou por um adultério, ah, era da vontade de Deus que nascesse aquela criança e naquele pecado não era a vontade de Deus. Mas a criança veio ao mundo e Deus a ama e a abençoa. Não que aquele pecado era a vontade de Deus e que Deus, ah, é o destino, ah, tinha de ser assim. Não existe isso de destino na palavra de Deus. Aquele que anda debaixo da orientação do Senhor, debaixo da mão do Senhor, o seu caminho é dirigido pelo Senhor. Mas aquele que sai de debaixo, o crente que sai de debaixo da orientação de Deus, sai debaixo da mão de Deus, ele está sujeito a errar, a falhar, a cair e não significa que Deus o levasse para ali. Aí muitos falam, ah, e Deus escolheu Salomão e Salomão era filho de Betseba. O filho do adultério morreu. O bebezinho que foi filho do adultério, a criança veio a falecer. Salomão já é filho do casamento legítimo. Ela já estava viúva e casada com Davi, não é? Não significa que Deus, ah, era o destino, Deus tinha escolhido. Não é assim, nós falhamos, mas Deus ama e Deus é misericordioso. Quando há arrependimento no nosso coração, então Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma, Deus muda, mas não é que Deus queria aquele caminho. Não é que Deus indicou aquela estrada. Não, Deus não mostra o pecado, Deus mostra, Deus odeia o pecado. Deus mostra o caminho reto à sua vontade. Sede, meus imitadores. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler um pouquinho antes o verso 14, até o 17. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais, o quê? Meus imitadores. Verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como em toda parte, ensino em cada igreja. Paulo aqui está tratando os irmãos de Corinto como filhos, gerados por ele. A Bíblia nos conta a história da igreja de Corinto, é uma cidade que fica na Grécia, uma cidade próspera, onde corria muito dinheiro. Ruas lá, pavimentadas em mármore, com colunatas de mármore, coisas lindas, né? A cidade de Corinto. Mas onde corre muito dinheiro, há também muita perversão, muita maldade, muita sensualidade. E a Bíblia nos diz que Paulo chegou ali, pregou a palavra, ele ficou 18 meses, ou um ano e meio, com os irmãos, dia e noite. Já pensaram, hein, irmãos? O apóstolo Paulo aqui com a gente, um ano e meio, ensinando a gente, indo na casa da gente, indo para o monte, e orando, e vigília. Os irmãos ficaram um ano e meio com Paulo todos os dias, Paulo ensinando a igreja. Então Paulo tinha os irmãos de Corinto como seus filhos. E o pai diz para os filhos, filhos, sede meus imitadores. Nós estamos muito felizes porque na terça-feira nasceu o nosso segundo netinho, o Guilherme, filho do Sérgio e da Soraia, uma gracinha o bebê. Essa semana foi uma semana um pouquinho difícil, porque logo nas suas primeiras horas de vida manifestou uma broncopneumonia, infecção. Não sabemos se do hospital, não sabemos a origem da infecção. Ele teve de tomar soro, estava internado até ontem, mas graças a Deus, Deus deu a vitória, já está em casa. Agradecemos os irmãos que oraram conosco. Mas temos a segunda, a primeira netinha, a Radacinha, já está com um aninho e três meses. E ela está naquela fase de pegar o chinelo da vovó, da mamãe, o sapato do papai, não é? É a fase linda das crianças. Quando a criança calça o seu sapato e vai andando pela casa. Ela se acha tão importante, ela acha aquilo tão bonito e ela vem e tira o sapato do pé da gente, não é? Para calçar. Por quê? Ela quer ser igual a mamãe, igual o papai, igual a vovó. Não é verdade? Um irmão um dia no consultório me falou, Irmã, eu estou com um problema com o meu filho pequeno porque o irmão usa rote. Então ele vai escovar os dentes, ele tira o rote, escova. E o menininho pequeno está, oh pai, eu quero um desse também. Pai, não meu filho, isso é ruim. Ah, mas o papai tem, o papai é o seu herói. E sabe, irmãos, aí que está uma grande responsabilidade nossa como pai, como mãe. Porque os filhos dizem, eu quero isso também. E o pai diz, não meu filho, isso é ruim. Isso foi falha do papai, isso foi falha da mamãe. Mas eu quero isso, porque eu quero te imitar. Eu quero ser igual a você. Paulo aqui, ele está falando para os filhos. Ele diz, Timóteo é meu filho amado. E ele diz, vós sois meus filhos. Sede meus imitadores. Irmãos, quer queira, quer não queira, os filhos nos imitam. Os filhos nos imitam. Os filhos, nós podemos dizer assim, são o espelho dos pais. Os filhos são o espelho. As nossas falhas refletem, não tem jeito, não. Mas as nossas vitórias também refletem. Por isso, nós devemos reconhecer a nossa fragilidade e confessar para os nossos filhos. A gente deve dizer, filho, o papai errou. A mamãe errou. Me perdoa. Ou eu não fiz certo aquilo que você acabou de ver. Papai falhou. Mas papai vai pedir perdão a Deus para não falhar mais. Mas sabe, filho, você tem um pai que é perfeito, que não falha. Papai quer olhar, está olhando para ele. É o Senhor Jesus, é Deus. Ele é perfeito. Mas os filhos estão olhando para nós. E como a gente calça, como a gente veste, como a gente anda, assim eles querem fazer. Do mesmo jeitinho, eles querem fazer. Eles nos imitam. E Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto. Sede meus imitadores. Aqui aos filipenses, ele até diz o seguinte. Olhai como andam aqueles que andam de acordo com o modelo que vocês têm em mim. Vamos ver aqui o que Paulo disse a Tito, no capítulo 2, de 7 a 8. Tito, capítulo 2. De 7 a 8. Paulo disse assim a Tito, Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo disse para Tito, Tito era um jovem, aspirante ao ministério, assim como Timóteo, vamos dizer assim, filhos espirituais do apóstolo Paulo. E Paulo disse para Tito, Tito, torna-te pessoalmente você, Tito. A palavra de Deus trata com cada um de nós, irmãos, individualmente. Ah, meu pai é assim, ah, minha mãe é assim, ah, meu marido não deixa, ah, meu filho, ah, minha esposa, ah, minha pedra no sapato, ah, meu patrão, meu... O Senhor fala você, pessoalmente, Tito. E o Senhor fala com cada um de nós, nos chama pelo nome Ângela, Alice. Ele diz, irmão, filho, você, torna-te pessoalmente você. Padrão de quê? De boas obras. Padrão de boas obras. Torna-te padrão. Nós já vimos que padrão é aquela régua. É aquela medida com que você mede tudo. Um litro é um litro, um metro é um metro, não é assim? Torna-te padrão. Torna-te padrão. Em cada atitude nossa, irmão, se a gente pensasse, olha, como aquele título do livro, em seus passos, o que faria Jesus? Alguns irmãos, quantos irmãos já leram esse livro, em seus passos, o que faria Jesus? Poucos, irmãos. Mas é um livro interessante, quando chega um mendigo na porta de uma igreja. E como ele foi atendido, e como ele veio a morrer, em seus passos, o que faria Jesus? Nessa situação, o que faria Jesus? Nessa decisão, o que faria Jesus? Ele é o meu padrão. Ele é o seu padrão, a sua régua. Muitas vezes a gente esquece que as pequenas decisões da vida, elas não são só para agora. Elas ficam eternas. Irmão, a sua vida, você está escrevendo, eu estou escrevendo, a igreja está escrevendo, a vida. Tem jeito de apagar, não. Eu fiz uma cortina de crochê há pouco tempo, e eu gosto muito dela, achei que ficou muito bonita. Mas teve um dia que eu tive uma falhazinha numa carreira. E a cortina de crochê, ela é bem comprida, ela é larga, não é? E quando eu detectei aquela falha, eu falei, ah, é tão pequenininha. Ah, sabe de uma coisa? Eu acho que vou deixar esse pontinho aí. E continuei, pulei um ponto, um pontinho que eu pulei. E continuei a cortina, continuei. Outra época, outra falhazinha. E geralmente as falhas, sabe como que é? As irmãs que fazem crochê sabem disso. Comigo eu sou assim, eu tenho de estar atenta ali. Eu posso estar escutando um disco, uma fita, eu posso estar, e eu gosto muito de fazer crochê ouvindo uma fita. Mas se eu estiver conversando com alguém, e tendo de prestar atenção no assunto da pessoa, aí eu erro. Aí eu erro. Não sei como acontece com as irmãs. E eu sei que aquela falha ficou. E a cortina ficou pronta, e pendurada lá na copa. E é incrível. Aquele pontinho errado fica de frente dos meus olhos, porque o lugar onde eu assento para tomar o café e almoçar, fica de frente para a janela, para a cortina, e ela fica na altura dos meus olhos. Eu olho para a cortina, tum, eu vejo aquele pontinho. Fico, por que eu não consertei esse pontinho? E às vezes eu olho aquela cortina e fico pensando na vida da gente. A nossa vida é um poema, é uma obra de arte, é algo lindo que o Senhor está fazendo. Mas às vezes a gente pensa, é um pontinho, é uma escorregadinha, é uma mentirinha, é uma cedidazinha só para a carne. Mas fica, sabe, irmão? Fica. E quando você olha para aquele dia lá, por que eu não consertei? Por que eu não desmanchei? E arrumei aquela situação. Teria sido tão bom. Fica lá aquele pontinho, todo mundo chega, ninguém vê, mas eu vejo. É uma coisinha pequenininha, mas eu vejo. Então, irmãos, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, não pense que aquilo é só hoje. Ah, não, não tem importância, não. Isso é só agora, é um momentinho, é coisa à toa. Isso fica. Quando você olha para a sua vida, ih, aquele pontinho. graças a Deus que em Cristo Jesus não é pontinho, nem pontão, falhas e rombos enormes, pelo sangue de Jesus, o nosso passado é apagado. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados, não é? Pecados mais leves, não é? Não? De que? Todo pecado. Tanto um pontinho, quanto um rombo muito grande. O sangue de Jesus nos purifica, mas é preciso que a gente passe a nossa vida pelo sangue. Falhou? Vai lá no sangue. Banha no sangue. Isso a gente tem de falar com os filhos. Mamãe erra, papai erra. Porque eles estão nos imitando. E eles precisam nos imitar indo à fonte, no calvário. Indo ao sangue e se limpando. Indo ao sangue e se purificando. Eles precisam nos imitar, sendo humildes diante de Deus. Não achando que são os melhores, mas achando que tem o melhor para cuidar deles, o Senhor. Que tem o remédio para tudo. O Senhor também nos diz em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 5, verso 3. 1 Pedro 5, 3. Pedro diz assim a respeito dos líderes da igreja. Eu vou até ler do verso 1 ao 3. Foi a mensagem hoje do pastor Dalton pela manhã, não é? 1 Pedro capítulo 5 diz assim. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. modelos do rebanho. Pastor Dalton, nesta manhã, fazendo um estudo no livro de Mateus, ele pegou sobre aquela comissão do Senhor para os doze apóstolos, que o Senhor os chamou, os separou e disse que eles fossem e pregassem o Evangelho do Reino. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem da palavra. A responsabilidade com a palavra que nós temos. E a Bíblia nos diz aqui que os líderes devem ser modelos do rebanho. Modelos. Onde foi que Deus mostrou o modelo do tabernáculo para Moisés? Moisés, aonde? Eu falei no início da aula hoje. No monte. Que monte, hein? Lá nas colinas do Sinai, provavelmente no Horebe mesmo, onde ele teve a visão da sarça. Aquele monte que tremeu e fumegava, e Moisés subiu no meio do fogo, do tremor, do barulho de buzinas, daquela coisa tremenda da manifestação da presença de Deus. Moisés subiu lá, quarenta dias, e quarenta noites ele esteve na presença do Senhor, vendo o modelo de Deus para fazer igual aqui na terra. E sabe qual monte que nós vamos subir para ver o modelo de Deus? No Calvário. Jesus subiu em alguns montes, sabe, irmãos? A Bíblia nos fala de uns sete montes lá no Evangelho de João. Jesus subiu ali na encosta do Monte das Oliveiras, e ele foi ao Getsemane. E Getsemane significa a prensa. O lugar da prensa. Onde a azeitona, Monte das Oliveiras, era cheio de oliveiras. A árvore que produz a azeitona. Mas o Getsemane é o lugar onde a azeitona seria prensada. Ai, irmãos, quantas vezes nós temos de subir ao Getsemane e ver o modelo de Jesus quando a gente é prensado. Quando a gente é esmagado, é moído. O que sai? O que sai? Da azeitona saiu o azeite. De Jesus saiu o Espírito Santo. E de nós? Nós temos o modelo de Jesus. E lá no Getsemane, Jesus orou, Pai, não faça a minha vontade, mas a Tua. Quantos irmãos não querem passar pela prensa? Ai, não, Senhor, está doendo muito. Não aguento essa situação. É muito humilhante. Perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu um ente querido. E a prensa vem. Mas nós temos o modelo no monte. No Calvário. Nós sabemos que um monte em frente ao Calvário, no Moriá. Abraão subiu levando Isaac. E o Senhor havia dito, Abraão, dá-me o teu filho, o teu único. E Abraão levou Isaac. E quando Abraão subia o monte, Isaac, que significa alegria. Abraão ia sacrificar a sua alegria. Ele ia perder a sua alegria, o seu riso. E quando Isaac vai subindo, ele diz, Pai, aqui está o cutelo, o fogo, a madeira. Mas e o cordeiro? Tantas vezes, Pai, nós já fomos adorar o Senhor. Mas sempre com o cordeiro. O Senhor não está levando o cordeiro, Pai. E Abraão diz, meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. Aí, irmãos, quantas vezes a gente também vai subindo o Moriá como Abraão. A nossa alegria está indo para ser sacrificada. Perdendo a nossa alegria. A nossa alegria, a promessa, parece que está indo embora. Mas você diz, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus disse, a minha paz, a minha alegria, eu vos dou não como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Abraão chega com o seu filho e o deita sobre o altar e levanta o cutelo. A Bíblia nos diz que o Senhor bradou dos céus. Abraão, Abraão, não faças tal. Porque agora, agora, Abraão, agora sei que temes a Deus. Aí, irmãos, quantas vezes você vai ter uma prova tão dura na sua vida que Deus vai dizer, agora sei que você me ama de verdade. Você foi capaz de me dar o que havia de mais precioso aqui na terra para você. Deus disse para Abraão, Abraão, me dá o teu único filho. Ele tinha outro filho, Ismael. Mas Abraão era o filho, Isaac era o filho da promessa. Dá-me o teu único. Deus, Ele tem tudo de melhor para nós. Ele nos deu o seu filho. Mas muitas vezes, nas provas, no monte, nós vamos ter um modelo para ver. Dá-me o teu único. Quando você abre mão e você dá, Deus diz, não, eu não preciso. A sua alegria é sua. Eu te dou, além da sua alegria, eu te dou a minha alegria. Eu te dou o meu filho. Eu te dou Jesus. Jesus. O modelo que nós temos no monte para ser seguido. Jesus. Jesus. Por isso, irmão, que nesta manhã, ao sairmos voltando para o nosso lar neste dia, nós possamos levar a sério cada momento da nossa vida. Cada decisão não é por um momento, é para a vida toda. Que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos ser imitadores do Senhor, como Paulo imitava. Como ele recomendou a Timóteo, a Tito e as igrejas que ele fundou. Assim também nós possamos imitar o Senhor Jesus. A Tito e as igrejas que ele fundou o Senhor Jesus.